Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emeita, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui no carro, chovendo, esperando o Brenner, ele foi comprar algumas coisas e nós deixamos o carro lá no conserto. Eu acho que não vai dar programa muito, porque meu celular tá 4%, então eu vou ter que esperar chegar em casa pra carregar, enfim. Mas eu tô aqui esperando ele. E temos mais coisa da mudança, muitas coisas, tem coisa no meu pé. Enfim, né? Acho que essa é a última remessa de coisas, assim, que a gente tem que levar mesmo. Lembrando que o apartamento lá já tava vazio, isso aqui é que tava no carro. E como teve que mandar pro conserto, gente, não teve jeito, obviamente, tava destruído, vocês viram. Olha o Brenner aí. Olha só como ele vem. Comprou tudo necessário? Jeova! Nossa, beleza. E o adaptador? Que adaptador? Ah, não precisa, né? Beleza. Não, não precisa não. Vambora, então. Galera, vocês viram aí que a gente tava comprando algumas coisas. Mas agora já tá de noite, a gente comprou essas coisas, compramos mais coisas, na verdade. Olha só como já está. E graças a Deus não está chovendo hoje, pelo milagre. O Brenner está aqui, meu bem. Como você tá se sentindo com o carro indo pro conserto? Ah, apreensivo. Já sabe o valor do cash? Ainda não sei quanto que eu vou ter. Quanto você chuta? Vamos fazer uma aposta. Eu chuto aí uns 500 reais. 500? É no mínimo. É no mínimo? Eu chuto o preço que você acha que vai ficar. 500. Ó, eu chuto uns 800 reais, pelo menos. Juro pra você. Isso se fica barato, só porque é aquela parte toda da frente. É a peça toda do cara. É muita coisa. E ainda eu vou ter que pagar um martelinho de ouro, que vai ficar mais ou menos uns 250 reais. Não. Então eu acho que eu chuto até uns mil. Ah, não. Prepara-se, querido. Hoje nós estamos com o carro do pai do Brenner. Inclusive é o carro que a gente pegou pra fazer a mudança aqui do apartamento, né? Vocês acompanharam aí que é aquela caminhonete. A gente tá com ela. E a gente vai fazer algumas compras hoje. Gente, essa caixa aqui não é lixo, tá? Isso aqui é coisa, ó. Negócio de tintura. Enfim, da outra casa que parece que não acaba nunca, né? A gente fez algumas compras hoje. Leite, refri, refri. Nossa, meu bem. A gente só comprou leite e refri. E ração. E ração. A gente não mandou nada pra petiscar. Mas a gente não foi fazer compras. A gente foi comprar isso, tipo assim. É verdade. Galera, eu vou falar já pra vocês não repararem por quê. O sofá tá assim porque a gente tá com preguiça de montar. Porque a gente vai vender. Na verdade, é praticamente vendido, né? Já tá vendido. Já tá vendido. Então é só a pessoa vir aqui e buscar. Por isso que ele está assim com esse... Desmontado. Isso. Não tá quebrado nem nada. Isso aqui é só porque tá desmontado mesmo. Exato. Pra facilitar a mudança quando a outra pessoa vir a buscar. E aí é por isso, galera. Vou levar vocês comigo lá em cima pra alimentar meus filhos. Vou trocar a água deles, né? Porque vocês sabem que eu fico trocando. Aqui tá chovendo bastante. Então eu deixo dois potes de água. Um lá fora e um aqui dentro. Vou ligar as luzes aqui. Raçãozinha pra eles. Eu confesso que eu acho que eles preferem uma outra coisa, né? Tipo um petisco. Ó, que mamãezinha trouxe. Gente, eles estão sem pote. Vem, Mike. Ainda sobrou um tanto aqui. Porque, né? Que eles estão sem pote. Porque eles destroem todos os potes que a gente arrumou pra eles da vida. Ui! Ai, gente. Tomei um susto. Acho que era um bicho. Água. Gente, aqui em cima tá uma bagunça. Olha a barulheira que tá. Aqui faz muito barulho por causa dessa avenida, né? E principalmente... Olha ali. Nu! Gente! Olha a quantidade de carros congestionados. Olha isso. Meu Deus. Será que aconteceu algum acidente? Enfim, né? Essa avenida aqui ela é bem movimentada. Não atrapalha muito a gente o barulho, não. Ai, galera. Eu tenho que arrumar aqui em cima hoje. Porque já tem dois dias que eu não arrumo. A gente fez um churrasco aqui. Só eu e o Brenner. E a gente não arrumou. A gente simplesmente deixou tudo. E foi dormir. E aí agora tem que arrumar, né? Quando eu finalizar esse vídeo aqui, esse vlog pra vocês, eu vou ver se eu dou uma ajeitada. Que agora eu vou pôr água pros meus filhos. Pono uma sempre nesse potinho aqui, que não é indicado, tá? Por que, Natália, não é indicado? Porque eles destroem esse tote. Porque é de plástico. Meu Deus. Vocês mijaram aqui, filho? Ai, gente. Vocês mijaram aqui. Eu vou ter que lavar. Pera aí que eu não consigo fazer com a mamão. Beleza, galera. Coloquei a ração pra eles a água. E joguei uma aguinha aqui, onde tava o xixi, pra não ficar, né? Pra eles não ficarem no xixi. Gente, juro. Eu não entendo os cachorros aqui de casa. Eu tava até falando isso com o Brenner. Eles têm lá fora pra fazer xixi. E se eles fizessem o xixi e o cocô lá fora, eles poderiam ficar pela casa inteira. Super de boa. Por que que eles não tão podendo ficar pela casa inteira? Sem ser supervisionado. Porque quando eu e o Brenner, a gente tá aqui, a gente deixa. Eles ficarem aqui em cima só. Lá embaixo, não. O Mike, assim que ele é solto, a primeira coisa que ele faz é fazer xixi nas cortinas. Todas. Então, já pensou, né? Não funciona. Até porque as cortinas nem são nossas. Então, assim, não pode destruí-las, né? Enfim. Aí, eu tava falando com o Brenner. Por que que eles não fazem xixi? Fazem todas as necessidades deles lá fora. E aí, eles ficam pela casa toda. Mas eles não gostam, né? Depois a gente tem que ver se contratam um treinador dos cachorros aqui de casa. Porque vai treinar. É treinador que fala? Eu não sei. Vai treinar eles a fazerem xixi no lugar certo. Vou desligar as luzes aqui. Então, uma das tarefas do dia, da noite, na verdade, que é alimentar os cachorros já pela segunda vez. Já foi feita. Oi, gente. Eu desci. Tem cinco segundos que eu subi o Brenner. Oi. Você já tá aí, né? Uai. Só. Eu tô fazendo um negócio aqui. Importante, né? Trabalho. É, importante. Entendi. Vocês tão vendo, né, galera? Só que a gente tá tão cansado. Nossa, que... O Brenner fala assim, ah, eu vou ajudar uma jogadinha. Eu falei, ah, eu vou dormir, viu? Porque tomar um banho e dormir. Porque eu estou cansada. Todo dia tem coisa de mudança. Cara, eu tô ficando muito exausta com essa mudança. Esse tanto de papel aqui, ó, que eu não posso mostrar o que que é. Isso aqui é até uma caricatura do Brenner. O resto é conta, né? Tá aqui, gente. Porque veio da outra casa. Tem muita coisa espalhada. Eu começo a ficar nervosa. E aí, eu não sei por onde começar. Acaba que eu não faço nada. Tipo, eu vou fazendo um pouquinho aqui, igual o quarto. Todo dia eu tô pegando um pouquinho pra arrumar. Ontem eu peguei um tanto. Aí, tipo, eu vou fazendo um pouquinho em pouquinho. Acaba que não acaba nada. Ah, eu nem sei mais como que eu vou fazer pra arrumar tudo. Ah, gente. Eu vi uma pessoa comentando, achei engraçada. É que quando eu cheguei aqui também, achei que essa planta era de verdade. Vocês acreditam que essa planta é de mentira? Ela parece muito de verdade, né? Tá empoeirada assim, ó. Mas depois que tirar isso tudo, ela vai ficar muito real. E ela é até de... O negócio dela aqui embaixo é de rodinha, tá vendo? Não sei se eu lembro pra vocês verem. E não tem terra. Só tem... O que que é isso aqui? Eu não sei direito o que que é isso. Acho que é pedaço de madeira, né? Enfim, só tem esses pedaços de madeira. Tem que tomar cuidado pra não ter bicho aí, né? Mas essa planta é fake. Ai, gente, acontece tanta coisa nas nossas vidas, né? Esse vídeo aqui foi muito pra contar pra vocês. O que que aconteceu com o carro? O que que a gente vai fazer? Já mandou pro concerto? Eu acredito... Comentem aí quanto que vocês acham que vão ficar esse carro. Eu acredito que vai ficar uns mil reais. Porque, vocês viram, quem não assistiu, entre aí no vídeo que saiu ontem no canal de noite. E se você não assistiu algum dos vídeos que eu postei, faz uma na tela e-mail. E você vai ver como que tá a situação do carro. Aquela parte da frente quebrou toda. O Brenner bateu o carro pra quem tá desatualizado. E a gente mandou arrumar e tal. E tá no concerto. Enfim, agora é ver quanto que vai ficar. Acho que o moço vai mandar amanhã. Quanto que vai ficar. Eu posso atualizar vocês. Disso também amanhã. Eu chuto mil reais. Barato. Eu acho que barato fica mil reais, gente. Do nada, um gasto de mil reais, né? Muito dinheiro. Mas, enfim, quer dizer, o quê? Aconteceu. Acidentes acontecem. Pelo menos não aconteceu nada pior. Nem com ele, nem com a moça. Ele tava dirigindo o carro, né? O outro carro. O outro carro da moça, vocês sabem que ficou tudo bem. O carro dela não aconteceu nada, graças a Deus. E foi só o do Brenner mesmo. Que já tava... Acho que já tava com um trincadinho. E aí, tipo, quando bateu, acabou de quebrar. Mas, basicamente, o vídeo foi esse. Foi mais que eu contar pra vocês, entendeu? O que que aconteceu com o carro. Eu ia mostrar o carro de novo e tudo mais. Mostrar o carro que a gente tá agora. Mas eu acho que vocês já sabem, né? Como que tá mostrando essa situação. Acho que não precisa. Mas, enfim, gente. Antes de eu finalizar, deixa muito like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação. Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Olha os cachorros chorando. Vou lá ver o que que eles querem. É isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau.